Olá, muito boa tarde! Você conhece a receita de pizza com massa de arroz preparada na frigideira? Curioso, né? Nós vamos te ensinar! No artesanato são duas aulas, tem passo a passo em cartonagem e a montagem de um quadro infantil usando a técnica de killing. E a entrevista do dia é sobre aromaterapia. Conhece? O Arte Brasil está no ar! Vamos começar com receita inusitada. Tudo bom, chefe? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Chefe, eu adorei a sugestão de você usar na massa da pizza o arroz. Muito legal! E é a sobra do arroz do dia anterior? Tem que ser a sobra do arroz, né? O arroz hoje não está com aquele preço agradável, então a gente vai reutilizar. Tanto faz o nosso arroz branco, como também o arroz integral. Que legal! Vamos aprender juntas! Vamos lá! Roda a vinheta, diretor! Oferecimento Frigigold, as panelas que não utilizam óleo. Começando então, dica de preparação da massa. O que misturar, chefe? Nós vamos então pegar aqui o liquidificador, tá? Quando eu falo que é rápido, é rápido, é prático, hein? Aí a gente vai colocar primeiro aqui os ovos, que são três ovos, tá? Aí eu venho com o óleo. Primeiro os líquidos, né? Para ficar mais fácil de bater essa mistura. Aí eu venho agora com a cebola na massa. E aí sim eu venho com o arroz. Então aqui eu tenho o arroz, ó, cozido, que pode ser então o integral também. Que a ideia é justamente aproveitar a sobra do arroz que você tem a gente lá dentro. Aproveitar a sobra do arroz. Aí a gente vai bater aqui no nosso liquidificador. De vez em quando eu vou dar uma paradinha, para poder mexer bem aqui, para ter força, tá? Só recapitulando, chefe. Então, ovo, leite, óleo, cebola e o arroz. E daqui a pouquinho eu vou acertar um pouquinho do sal, tá? Porque o meu arroz aqui já tem sal, tá? Então vamos lá. Prontinho, é somente isso. Aí agora eu vou colocar um pouquinho do sal, mas o sal é uma pitada, tá? Porque o arroz, ele já tem, ó, o sal. Então um pouquinho. E agora eu venho com o fermento. Uma colher de sopa de fermento em pó. Esse fermento vai ajudar a dar a leveza na massa. Então vamos lá, mais um pouquinho. Prontinho. Facinho a massa, chefe. Facinho. E o interessante é que essa quantidade aqui, dessa receita, você pode fazer várias pizzas, tá? Uma grande, mais ou menos, vão dar duas. Esse tamanho aqui que nós temos aqui na nossa fritigold, que nós vamos fazer na panela, vão dar, eu acho que umas quatro, viu? Vai render bastante. Eita, que beleza! Tem pra equipe toda. Tem. Aqui a gente já vai colocar, ó, um pouco, tá? Eu não posso colocar muito, porque senão vai ficar aquela massa muito, muito grossa. Ó, então eu coloquei aqui a nossa massa na panela fritigold e agora eu vou colocar a tampa. Em casa, se for outra panela, é importante untar, tá, gente? Aqui a fritigold a gente não precisa usar nenhuma gota de óleo em qualquer preparação. Porque se não untar, a gente não vai conseguir depois tirar a pizza. Que aí gruda tudo. Gruda tudo, tá? Na nossa fritigold não gruda nada. Não, e aqui é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente já tem o resultado, ó. Já tá começando a borbulhar ali, já tá começando a ficar a maciez, né, da massa. E daqui a pouquinho a gente vai montar. E o interessante é que a gente vai usar um recheio aqui de pizza portuguesa, mas aí em casa você vai usar o recheio que achar melhor, que achar mais gostoso, né? Enquanto a nossa massa fica pronta, vou pra dar um recadinho e já volto. Tá bem. Chefe, e você vem comigo pra gente falar melhor da fritigold. São as panelas que eu uso em casa pra preparar as refeições pra minha família e eu quero que você use na sua casa também. Gente, o grande diferencial das panelas fritigold, uma tecnologia super avançada, a mais avançada que a gente tem hoje no mundo. E você consegue receber na sua casa com toda a comodidade. Você pode fazer qualquer preparação na cozinha sem usar nenhuma gota de óleo. Inclusive receitas doces e salgadas. Você consegue preparar um arroz, aquele feijão gostoso, uma carne de panela, frango, peixe. Sabe a pipoca? Pra acompanhar aqui o nosso programa. E que tal a batata frita sem óleo? É possível e fica crocante uma delícia. Olha só essas imagens, impressionante, né? Se você colocar um pouco de óleo, na outra perceba que queima. Ih, minha amiga, vai ter que deixar de molho pra conseguir lavar e tirar, viu? Se é que você não vai perder a panela. Na fritigold passou, um pano de prato, prontinho. Você tem aí a sua frigideira limpa, limpa, limpa. Um papel toalha, a higiene da peça é muito fácil. A limpeza da peça é muito fácil. Extremamente duradoura. Vai facilitar as preparações na sua casa. Porque quando você cozinha na fritigold, você tem o processo de aquecimento acelerado e uniforme. Então as comidas ficam prontas mais rápido. É economia de tempo. E você tem a melhor combinação de sabor e saúde. Porque você não precisa usar óleo. Nada gruda na fritigold. Não é bom demais? E vai ficar melhor ainda. Sabe por quê? Eu consegui um desconto de 400 reais pra você na compra do kit. É isso mesmo. Não é 100, não é 200, não é 300. É 400 reais. Mas tem que ligar agora e você recebe o kit na sua casa. A panela maior, a média e a pequena. São dois tamanhos de frigideira, tá? Você escolhe um tamanho no kit. Tati, quero a frigideira menor. Você vai receber na sua casa. Tati, aqui é a família grande. Você pode trocar pela frigideira maior, sem custo adicional. Tem presente, tem brinde surpresa e 400 reais de desconto. Mas tem que ligar agora. 4.003, 42,20. E na cozinha, o que acontece sempre também? Ai, tô lá cozinhando. O filho chamou o telefone, tocou, bati sem querer, panela, tampa caiu. Ó, não quebrou, gente. É sensacional. Não quebra a tampa da sua frigideira. É tecnologia pra você. Liga 400 reais de desconto, 4.003, 42,20. Essa eu uso, essa eu recomendo. Já tá ficando cheirinho bom de fome, chefe, como eu sempre brinco aqui. A gente tem a mágica, acabamos de colocar e aqui a nossa massa já está no ponto pra gente começar a montar a nossa pizza, tá? Perfeito. Aqui nesse caso a gente vai colocar aqui, ó. O nosso molho. Um molho tradicional de tomate. A gente vai espalhar aqui. Ah. E aí a gente já vai começar a sentir um cheirinho de pizza no ar. Aqui a gente vai colocar agora o presunto. Vamos dar aquela caprichada aqui, né? No presunto. E pro final de semana é uma excelente pedida, hein? Muito legal, Douglas, sua receita. Não precisa de forno, não precisa de... Agora a gente vai colocar um pouco da ervilha. Vamos espalhar bem aqui. Caprichar nessa pizza aqui. Vamos colocar o milho. E uma dica pra saber, né? Em que momento eu vou acrescentar o recheio? É quando a bordinha ficar douradinha. Já tiver douradinha, exatamente. Não sei se você conseguiu reparar nas imagens, mas aqui a bordinha começou a dourar, o chefe tirou a tampa e recheou. Já tive a tampa. Então essa é uma dica legal, tá bom? Exatamente. Aqui vamos colocar um pouquinho de ovo cozido. E aí... Dá pra fazer uma versão só de queijos? Uma versão só de queijos. Ai, de palmito. Ai, que delícia. Eu adoro palmito. Palmito é muito bom. Pizza sem azeitona não é legal. Então vamos caprichar também aqui na azeitona. E aí... Um orégano. E agora eu tampo a panela de gold. E aí... Só pra derreter o queijo. Eita que delícia. E finalizar aquela massa. E finalizar. Exatamente. É impressionante a pronta, viu, chefe? Aqui. Se eu não soubesse e eu olhasse... A gente ia falar que era uma massa de pizza a ponto. Não ia falar que era uma massa preparada com a sobra do arroz. É verdade. E é como eu te falei, né? A gente coloca a cebola junto com a massa pra dar um sabor. Ela ajuda a dar uma leveza. E geralmente sobra, né? O arroz. A gente às vezes não sabe o que faz. Bora provar, chefe? Ai, esse queijinho puxa, puxa. Aqui a gente já tem esse queijinho derretendo. Aqui, ó. Vamos tirar um pedacinho. Eu coloquei muito recheio, então a gente tem que tirar devagarzinho, senão... Tem muito recheio aqui. Ai, que delícia. Ai, mas eu tô adorando esse muito recheio. Olha isso aqui. Olha aí. Eita. Vamos pegar aqui o queijo. Opa. Isso. Vem pra cá, queijinho, que você é meu. Esse queijo me pertence. Sim. E aí, minha amiga, você tá em casa, Tati, mas você só faz a gente passar vontade. Nossa, tá bem quentinho. Ó, eu vou pegar o queijinho aqui. Que eu não sou obrigada. Ó, 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 ó. Ai, gente, eu adoro. E aí, é só abrir o bocão. Correr pro abraço. Maravilhosa. O Jânio, mas não parece massa de arroz? Não parece, não parece, né? Fica bem levinha. Gente, faz na sua casa, mas não conta pra ninguém que você fez com arroz, com a soba do arroz. Vê se alguém vai comentar e parar. Não dá pra perceber. Não dá, né? Pra perceber. Imagina! E ainda aproveita tudo. Não tem desperdício de alimento. Exatamente. E ali, ó, se você dá uma levantada naquela ali, tem como mostrar como é que fica a textura dela. Essa já tá um pouquinho mais fria, gente, dá pra ver melhor essa massa. Gente, que delícia de massa. Façam, façam e me contem, tá? Depois do que vocês acharam. Douglas, parabéns. Obrigado. De verdade. Que legal a sua ideia. Muito obrigado. Reaproveitando sobra e o sabor, se falar ninguém vai saber. Exatamente, é essa a ideia. Maravilhosa. Muito obrigado. Adorei. Essa vai pro meu caderninho também. Obrigada, viu, chefe? Obrigado. E ó, vamos seguir com dica boa? Quem tá comigo? Vem, 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 Maurício, ó, pra você que tá em casa. Vamos agora de artesanato? Tem dica muito legal, um quadro infantil com a técnica de killing. Hora do nosso quadro tão especial, Arte Brasil na Web. Oi, Tati. Oi, pessoal do Arte Brasil. Tudo bem por aí? Eu sou a Denise Dicke. Eu vim hoje trazer pra vocês uma técnica que eu amo muito. A técnica do killing. Essa é uma arte que consiste em enrolar e modelar tiras de papel, podendo fazer infinitas formas de desenhos, ilustrações e peças decorativas. Fiquei sabendo que o João, seu filho, Tati, completa dois aninhos esse mês. Então, eu vou fazer um quadro, um passo a passo muito especial de um quadrinho pra ele. Vamos conferir? Muito bem, então, me contaram que o João adora super-heróis. Então, fiz uma pesquisa sobre os super-heróis e acabei fazendo essa arte com a inicial do nome do João. A gente vai fazer toda a parte 2D, né? Ou seja, a parte que fica plana primeiro, tá? Muito bem, então, recortei a estrelinha da base, né? Com a tesoura de ponta fina, que ajuda bastante. Colei ela já aqui e também o raio, né? Agora, a gente vai partir pra parte que a gente faz com as tiras de papel, as bordas aqui, tá? Assim, então, ficou o nosso J, né? Agora, a gente vai fazer o contorno externo e vai fazer alguns preenchimentos por dentro, né? Fazer umas brincadeiras. Então, vocês podem tanto... Eu gosto de fazer o contorno externo quando tá colado na base já, tá? Então, a gente pode tentar pôr numa base branca, né? Clarinha. Ou como essa aqui em azul marinho. Eu, particularmente, gostei bastante desse em azul marinho. Porque ele fica... Ele destaca mais, né? Então, eu vou fazer ele nessa base em azul. Então, eu vou colar, fazer o contorno e depois a gente vai fazer os preenchimentos. Bora lá? Muito bem. O contorno externo feito, né? E aí, a gente vai agora fazer os preenchimentos. Muito bem. Pra essas áreas aqui em azul, eu pensei em fazer o preenchimento em rolinho. Que é o que caracteriza o Kirin, né? Então, eu vou enrolar ele. E eu enrolo na mão. E aí, pessoal? Gostaram do resultado? Espero que sim. Quero agradecer demais o convite de participar desse lindo programa de artesanato de artes do Brasil. E mandar um beijo especial pra Tati, pro João e pra todo esse público maravilhoso que acompanha o Arte Brasil. Até a próxima. Muito obrigada, Denise, pela dica. Amei. E olha, agora vamos seguir com as orientações. E tem sugestão pra você que quer incluir toda a família nesse universo digital. Eu tô com o meu ObaSmart 3 da ObaBox, a revolução do smartphone pra terceira idade. Atenção. Você já pensou que, às vezes, um tio, uma tia, seus pais, eles podem se sentir excluídos aí desse mundo digital? Não participando, por exemplo, do grupo do WhatsApp da família? Que tal se a gente incluir digitalmente todo mundo de casa e da família? Muito fácil com o ObaSmart 3. Qual que é o grande diferencial desse aparelho que eu sempre faço questão de reforçar? Não é o idoso que vai se adaptar ao aparelho. O aparelho se adaptou ao idoso. Muito mais fácil de usar, super didático, ícones maiores. Tem a função SOS que oferece segurança pro seu parente mais velho. Gente, isso aqui é cuidado. É amor, é carinho, é respeito com a terceira idade. Excelente sugestão de presente. Todo mundo questiona muito sobre o custo. Gente, é um dos custos mais baixos. Inclusive, pensando nos similares que tem no mercado. Mas esse é o único que oferece tanta facilidade pensando na terceira idade. Foi muito legal o respeito e o carinho que a ObaBox teve em criar o ObaSmart 3, respeitando as limitações da terceira idade. E olha, nesse mês do consumidor, uma condição ainda mais especial pra você garantir o seu ObaSmart 3. O frete é grátis pra qualquer cidade do Brasil. Você pode parcelar, tem mimo, tem presente, kit completo de acessórios, mas tem que ligar agora. 0800-942-1740. Liga! 0800-942-1740. Só nesse mês do consumidor, uma condição ainda melhor. Liga pra conferir. Você vai gostar. ObaBox! A revolução do smartphone pra você. Aproveita. E a gente vai agora pra um rápido intervalo comercial. E daqui a pouquinho, tem bate-papo sobre aromaterapia e mais sugestão de artesanato. Passo a passo em cartonagem. Continue conosco. Estamos de volta. Não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais. Arroba Programa Arte Brasil. E eu estendo o convite pra vocês me acompanharem. Arroba Tatiana e Camargo TV. Tem a página no Facebook, perfil no Instagram. E lembrando, você pode rever todas as dicas apresentadas aqui na TV, no nosso canal do YouTube. Contatos no vídeo. Espero todos lá também. Hoje uma entrevista muito curiosa, assim como a nossa receita do dia. Aromaterapia. Pra falar sobre isso, a gente recebe a Fabiana Marta. Muito obrigada pela gentileza da presença, Fabi. Olá, é um prazer estar aqui. Agradeço esse convite. E vai ser maravilhoso partilhar com vocês um pouquinho do que é aromaterapia. Vamos falar um pouquinho do conceito da aromaterapia, como ela é aplicada e como é que ela funciona na prática. A aromaterapia é uma terapia natural, que a gente faz uso dos óleos essenciais. A base da terapia é o uso dos óleos essenciais. E ela é feita por modo inalatório. A gente usa um difusor e inala esse óleo essencial diariamente. Ou método tópico, né? O óleo é carregado num creme neutro, óleo vegetal. E dependendo da demanda que chega pra gente, terapeuticamente falando, a gente também acrescenta essa forma de uso. Então seria método inalatório, tópico ou até em ambiente também. A gente pode usar em aromatizadores de ambiente pra aromatizar uma sala, um espaço. Tudo depende da temática. E é bem abrangente. Em quais situações ela é indicada? Várias. Por exemplo, as mais comuns. As mais comuns a gente trabalha, se a gente for pensar no conceito psicoemocional, a gente tem bastante demanda de ansiedade, depressão, pra auxiliar e caminhar junto. Tem óleos específicos pra isso. Mas pensamos também na parte física, dores, analgesia, dermatites, os óleos essenciais quando a gente faz o uso deles no tópico, também dá pra trabalhar, sim. A gente tem até uma tela, eu queria chamar pra ilustrar um pouquinho o nosso bate-papo. Lembrando que tem também conteúdo exclusivo pra vocês, tá bom? Sobre o nosso tema nas redes sociais. Estão trabalhando a questão da ansiedade, sono, humor, amenização de dores, estresse e o bem-estar de forma geral. Os óleos essenciais, eles são ricos em vários componentes químicos. Então, uma única gota de óleo essencial, ele pode ter de 25 a 200 componentes químicos numa única gotinha. Então, alguns componentes... São fortes, né, Fabi? Isso, são fortes e extremamente complexos em sua construção. Então, uma única gotinha pode conter ali dentro daquela sinergia própria do óleo, um componente que altera a pressão arterial ou pode ultrapassar uma placenta. Isso gera muitas dúvidas. Eu vou compartilhar, inclusive, uma dúvida muito interessante que chegou de um dos nossos telespectadores. Qual a diferença entre essências e óleos essenciais? Obrigada, Pathy. Obrigada, Uberlândia e Minas Gerais pela audiência. Maravilhosa essa pergunta, porque faz realmente muita confusão entre uma coisa e outra. A essência, ela é um composto sintético, ela não tem absolutamente nada de natural, né, muito usado em cosméticos, em perfumes. Então, a gente sabe que as essências que geram esses perfumes sintéticos, às vezes até geram alergias, tanto na pele quanto respiratórias. Os óleos essenciais, que tem esse nome já para diferenciar mesmo, é 100% natural. São concentrados extraídos de plantas, de folhas, de flores, de madeiras e é o concentrado dessa planta. Por isso tem que tomar cuidado também no uso, né? Tem que tomar muito cuidado, porque em comparação, por exemplo, a um chá, você tem aí um concentrado muito maior. Uma gota de óleo essencial tem uma equivalência de mais ou menos 20 xícaras de chá, dependendo da erva. Uma gota equivale a 20 xícaras do chá dessa mesma erva. E a gente sabe que você não toma 20 gotas, 20 xícaras de chá por dia, né? O óleo essencial, quando você entra em contato com ele, seja no colar, né, pelo método inalatório que a gente chama, você vai respirá-lo, né, ele evapora. Então, essas micropartículas entram pelo seu nariz e acessam o seu sistema límbico. A partir do momento que ele acessa o seu sistema límbico, ele também ativa todo o seu psicoemocional. A essência não tem esse potencial. O máximo que você tem é uma memória olfativa, porque aquele cheiro te remete a algo que aconteceu na tua vida, mas está lá nos teus registros. O óleo essencial, não. Esse mesmo óleo que está trazendo esse bem-estar, essa tranquilidade, ele também vai cair no corpo. Então, o que ele faz no físico? Ele trabalha intestino? Ele trabalha alguma outra questão relacionada a estômago? O que ele trabalha? Porque a gente costuma, por exemplo, dar muito o exemplo do alecrim. O alecrim, ele é um óleo extremamente usado para foco, atenção, solarizar, né, trazer essa disposição, mas ele também é laxativo, por exemplo. Então, a pessoa está usando só no difusor pessoal, então ela vai ter um efeito físico também. Não vai ser só psicoemocional. Por isso que é importante sempre conhecer, né? Todos os efeitos. Sobre isso. A gente vai falar mais, tá? Tem mais perguntinha aqui dos nossos telespectadores e desta apresentadora que nos fala. Vamos conhecer mais sobre aromaterapia, tratamento natural extremamente eficiente. E eu quero até aproveitar essa deixa para falar sobre como é importante, né, gente, nós buscarmos tratamentos naturais, que não vai ter contraindicação, vai ter aí um resultado muito rápido no seu corpo, mas tem que fazer o tratamento certinho, tá? Bonitinho. Em algumas situações, é importante você associar o tratamento medicamentoso que o médico orientou e aliar o tratamento natural para potencializar, para agilizar os efeitos. Por exemplo, o Lever é um tratamento natural, sem efeito colateral, que vai ajudar você na regeneração da macula ocular. Você que sofre com catarata, vista cansada, vê aquele círculo, sabe quando tudo fica um pouco embaçado? Você consegue melhorar a qualidade da sua visão, consequentemente a sua qualidade de vida. Porque quando a gente enxerga melhor, a gente vive melhor. Olha só esses depoimentos. Fiz a cirurgia da catarata do olho esquerdo. E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. Eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha acontecido. Conheci a Eleve através da televisão. Logo nos primeiros 15 dias eu já tive um bom resultado. E hoje eu não pouco mais que fazer a segunda cirurgia, porque eu já estou com 70% da visão. E eu pude conhecer a minha casa e o rosto dos meus filhos, dos meus netos. Só posso agradecer o Leve que me fez muito bem. Com certeza enxerga a vida mais leve. E tem promoção especial nesse final de semana. Você adquirindo o kit pode parcelar em até 10 vezes sem juros. No cartão de crédito ou se preferir no boleto bancário. Recebe na sua casa com todo o conforto e comodidade. E não paga pelo frete. Frete grátis. Frete por conta da empresa. Você paga exclusivamente pelo valor do produto e paga com preço especial. Mas tem que ligar e falar que assiste ao Arte Brasil. 0800-022-4064. 0800-022-4064. Lever, veja a vida mais leve. E a gente segue a Fabi hoje conosco falando tudo sobre aromaterapia. E é um assunto que rende tanto, né Fabi? São várias perguntinhas que estão chegando. Eu queria compartilhar mais uma do nosso público. Olha que interessante. Pode usar um óleo diferente por dia? Não dá uma confusão nos sentidos? Vilma, de Lages Santa Catarina, beijo pra você. Sim, dá uma confusão nos sentidos. O ideal é que a gente trabalhe dentro de uma linha terapêutica. Então, o Inter a gente traz uma queixa. A gente seleciona os óleos que vão ser trabalhados a partir daquela queixa. E a gente segue 30 dias, 60 dias. Isso falando de um processo terapêutico, né? Se você usa um óleo essencial por dia, hoje eu tô querendo me animar mais. Vou usar um óleo mais, um alecrim, né? Que me eleve. Ah, eu quero relaxar. Vou usar um equilibrador. Você nunca vai ter o efeito bacana mesmo da aromaterapia. O que ela realmente pode fazer? E ela não vai ter ação transformadora. no teu organismo, acaba que você não fica com ele acumulado. Tudo bem. Mas você também não vai ter o efeito que a aromaterapia pode te proporcionar e nem a transformação que ela pode trazer. O ideal seria, então, um óleo? De um a dois, né? Quando a gente usa no difusor pessoal, de um a dois, no máximo, pelo período que for recomendado pelo aromaterapeuta ou de acordo com a sua queixa. O difusor seria a gente colocar aquela gotinha do óleo? Esse colarzinho que a gente usa. Esse é um difusor pessoal. Você usa de uma a duas gotinhas quando você está em tratamento ou usando para alguma coisa específica. Uma gotinha por dia? Uma por dia. E deixo ali? Mais que isso exagero. É, até duas. E aqueles de tomada, Fabi? Esse é o ambiental. É bem legal também. Mas também não se recomenda você usar um óleo por dia porque você quer um efeito que tenha uma duração. E a constância é importante, né, Fabi? Quando eu fui conhecer mais, né? Para ver se eu conseguia melhorar a qualidade do sono do meu filho e aplicado em várias situações, né? Para a ansiedade, para o estresse. É muito indicado. E aí fui conhecer mais sobre o assunto e aí me falaram muito disso. Olha, mas não use uma, duas, três semanas e pare. Desista. Tem que ser algo contínuo. Uma constância. E a gente também utiliza nos cosméticos naturais, né? Então, xampus, cremes faciais, cremes corporais. E aí esse tipo de trabalho com aromaterapia é mais tranquilo. Porque você tem dosagens super baixas que não vai interferir no teu tratamento, por exemplo, com o ambiente ou o difusor pessoal. É tranquilo. Vou convidar você, por favor, Fabi, para vir até aqui a nossa bancada, que você parou com tanto carinho algumas coisinhas para a gente até explicar melhor. Aqui a gente tem, então, os óleos essenciais. O que você trouxe para a gente hoje? Eu resolvi trazer alguns óleos relacionados a essa entrada de outono para fazer essa homenagem, né? Nesse fim de semana começando, né? Exato. Porque o outono, ele é uma estação de transição, de mudança. Isso nos afeta também. Então, é aquela fase que você está saindo dessa alegria, desse entusiasmo do verão, né? Que deixa a gente aberto para tudo. E transita para o inverno, né? Que você vai ficar mais introspectivo, mais conectado com o seu mundo interno. Então, no outono, a gente tende a se revitalizar e se preparar. E aí eu trouxe três óleos essenciais, que seria murta, elemi e mandarina. Mandarina, ele não está muito ligado, mandarina vermelha. Ele não está muito ligado ao outono, ele seria mais solar, ele seria mais verão. Mas aí traz essa pitadinha de você não esquecer essa vitalidade, essa alegria, esse entusiasmo nessa fase de preparo. O elemi, ele é um óleo de equilíbrio, de força, né? Onde você entra no seu eixo, sua conexão céu e terra. E o murta, ele prepara você para as mudanças. Ele é um óleo que fortalece a gente na hora de tomar, de dar continuidade. Aquilo que você quer transitar, mudar, iniciar. O murta é um óleo que conecta você com a sua verdade interior e te fortalece para você seguir em frente. E é legal, gente, porque tudo é baseado em estudos, em pesquisas. E o que é importante? A gente observar a própria natureza. Eu achei muito legal que você entrou nesse ponto, né? A mudança da estação. A gente percebe a mudança observando as árvores, a temperatura, o calor, o frio. E o nosso corpo, a gente também sente essas mudanças da natureza. Então você tem resultados fantásticos e tudo natural. Mas é preciso sempre procurar especialistas para poder orientar você corretamente. Só para a gente fechar, eu fiquei curiosa. O que você trouxe para a gente? Aqui o que a gente tem? Isso daqui é uma base de perfume pronta. Então ela é feita com álcool de cereais, que é o que a gente costuma usar na perfumaria botânica, que é um outro braço do uso dos óleos essenciais também. Para fazer sabonete artesanal. Galerinha do artesanato, usa muito álcool de cereais. E ele pode ir diretamente na pele. Então o spray que eu vou sugerir hoje, você pode usar até nos pulsos durante esse período do outono. E é tranquilo, não dá nenhum tipo de alergia. Como que você prepara? O que a gente vai primeiro ressaltar aqui? A quantidade de gotas também que você usa e que pode ir na sua pele, também tem que tomar cuidado. Esses óleos, eles são seguros para a pele e tranquilo. Mas exagerou, você pode ter uma dermatite. Tudo em excesso faz mal, né? Tudo em excesso faz mal. Então o que a gente sugere aqui? Para 10 ml de álcool de cereais. Anota aí, meu amigo. 10 ml de álcool de cereais. Você pode colocar de 6 a 7 gotas, que vai estar abaixo de uma sinergia de colônia, por exemplo. Vai estar aí entre um spray de ambiente e uma colônia. Então tanto pode ser usado na cama, nas cortinas, no ambiente, quanto no seu pulso, se você quiser fazer o uso dessa experiência. 6 de cada ou não, no total? Não, 6 no total. Tá. No caso aqui, então, seriam 2 gotinhas de cada. 2 gotinhas de cada. E aí você percebe que a nossa sinergia, ela vai dar uma pigmentadinha, porque é a própria cor natural do óleo essencial. Lembrando os 3 que você está usando, os 3 óleos. Mandarina vermelha. Mandarina vermelha. Elemi. Elemi. E murta. E murta. Isso. E aí nós vamos divulgar os contatos também, gente, da Fabiana. Para quem quiser conhecer mais sobre esse tratamento natural, quem quiser buscar orientações, quem quiser tirar dúvidas. Às vezes a gente tem algumas curiosidades, enfim, que a gente quer confirmar, é mito, é verdade. Então os contatos da Fabi também estão sendo divulgados. E aí está pronto, só embalar e usar. Exatamente. Obrigada, viu, Fabi, pela participação. Um prazer. Quando a gente vai aqui, então, colocando na embalagem, você aproveite essas dicas também aí de casa. Prontinho. Arrasou. E com passo a passo de receitinha ainda, né? Para a gente aproveitar em casa. Foi maravilhoso. Volte sempre, tá? Para a gente aprofundar esse assunto. Maravilha, obrigada. E, ó, falando nessa questão da mudança, né, de estação, outono, oficialmente, começando nesse final de semana, a gente também foi ouvir aí um especialista para falar sobre as tendências das madeixas. As tendências de corte e cores para as próximas estações, outono e inverno. E, olha, tem dica bem legal. Aproveita. Olá, Tati. Olá, público do Arte Brasil. Sou Vanessa Oliveira, redesigner. Bom, hoje eu vim aqui falar sobre tendência 2021 com vocês. Vamos falar sobre dois assuntos. Corte e cor. Bom, em cortes, que vem falando bem alto, são os cortes médio, altura do ombro, pouquinho, depois abaixo. Duas versões. Uma numa versão mais replicado, pontas bem desconectadas, onde vai trazer aí leveza, praticidade, afina um pouco mais o rosto e também o corte reto, onde traz uma moldura um pouco mais séria. Mas, nada que um babyliss ainda não dê para a gente transformar essa versão no reto, numa versão mais descontraída também. Em cor, o que vai falar bem alto agora também são os tons de dourado. Um dourado um pouco mais forte e um dourado um pouco mais bege. É um dourado bem quente e um dourado mediano. Na junção desse dourado com a mecha, que é a minha especialidade, ela vai vir junto com bastante contraste, onde a gente traz uma iluminação bem evidente para o rosto, trazendo uma moldura bem marcante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos até logo. Muito legal as dicas, né? E olha, a gente vai disponibilizar esse conteúdo nas nossas redes sociais também. Quem quiser rever, aproveita. E vamos seguir agora com orientação para você cuidar da saúde, que é seu bem mais precioso, momento top term. E agora a gente fala de saúde e como você pode fortalecer a sua imunidade, deixar o seu corpo protegido, blindar o seu organismo. Maracita aqui conosco, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Conta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no seu vídeo ou liga agora. 0800-770-1901. Garanta kit completo e com um diferencial, respeitando as diferenças e particularidades do homem e da mulher. Isso é importantíssimo, porque somos diferentes. E você sabe, Tatiane, esse polivitamínico de azedo da top term, gente, reforça o sistema imunológico, que é o que nós estamos precisando neste momento difícil que todos estamos passando. Gente, ele tem 13 vitaminas, 11 minerais, tem magnésio, selênio. Gente, olha que espetáculo. Vitamina B1, B6, B12. Importantíssimo. E tem muita gente com falta dessas vitaminas. Muito, muito mais. Pois é. Às vezes você apresenta diversos sintomas, principalmente dor de cabeça, às vezes aquela fraqueza, moleza. Gente, é falta de vitamina, nutriente no seu organismo. E você pode comparar, lançado o desafio, tá? Ó, o da top term, o mais completo. Você vai ver a diferença. 15 dias usando, você já percebe no corpo, você acorda muito mais disposto. É muito mais disposto. É incrível. Se sentindo bem. Gente, ajuda a prevenir anemia, estresse. Ajuda a emagrecer, Tatiana. Olha que maravilha. E tem promoção? Então, tem promoção especial para você que ligar agora. Usou o cartão de crédito, não paga o frete, pode dividir até 12 vezes sem juros. Olha que maravilha. E tem presente, surpresa. Só para você que ligar agora, vai lá. Aproveita, viu? Eles vinham para qualquer lugar do Brasil. Nesse, você pode confiar. Mais completo, pode comparar. 0800-770-1901. Garanta aqui de completo. Aproveita a promoção. Se ame, se cuide. E olha que peça linda que a gente vai ensinar no próximo bloco. Tem passo a passo em cartonagem. Não saia daí. Estamos de volta. E agora tem um quadro que eu adoro. Aprendi no Arte. Roda a vinheta. Vamos acompanhar, então, o que as pessoas estão fazendo em casa a partir das dicas apresentadas no programa. Olha só a primeira peça. Vamos ver. Dica em crochê. Gente, essa chuquinha de cabelo fez o maior sucesso. Essa foi enviada pela Leila Nathaniel. Beijo para você, viu, Leila? Quem a ensinou foi a artesã Carol Quirino. Vamos ver aqui a próxima. Ai, polpetone da chefe Edeli Guarda. Lúcia Maria de São Paulo, capital. Registrou, fez. Registrou. E tá bonita, hein? Eita, que beleza. Tem um queijinho aqui, gente. Um polpetone recheado. Olha o queijinho. Hum, me manda marmitinha. Vamos ver o que mais o pessoal tá fazendo? Olha, mais uma dica, gente. Cachepô da artesã Anelisa. A Josi Freitas, trancoso, Bahia, mandou pra gente. Ficou lindo. Você pode organizar aí acessórios, pincéis de maquiagem. Aqui ela organizou canetas, lapiseira. Adorei. Obrigada, viu, por participar. Vamos dar continuidade. Agora tem dica de artesanato. Tudo bem, meu amor? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tati. Agora é o momento Estilotex aqui no Arte Brasil. A gente recebe a Erika Martins. Coisa mais linda, sua peça. Que bom, fico muito feliz. Ficou muito encartonagem. Olha, caixa organizadora. Dá pra mudar a estampa também, fazer pros adultos, pro escritório, pra presentear homem. É bem legal. Às vezes é difícil, né, dar presente pra homem. Ó, pro papai, pro vovô. Aqui a gente fez opção infantil. Infantil. Que é uma coleção maravilhosa que a Estilotex fez, que é o balão mágico. Então, a gente faz uma caixa maior, né, pra parte de baixo, até pra poder deixar mais nítido e evidente essa estampa dos balões. E quando a estampa é mais minuciosa, miúda, a gente põe detalhes menores. Como montar a caixa, Erika? Vamos lá. Então, assim, acho que a grande maioria já conhece a cartonagem, né? Mas pra quem não conhece, a cartonagem, ela depende de uma estrutura em papelão. Então, eu trouxe aqui pra vocês, eu falo que é o esqueleto da cartonagem, né? Então, tudo é em papelão. Quando é revestido com tecido, certo? Então, uma estrutura em papelão e papel duplex, triplex ou papel cartão, como alguns conhecem, pra fazer acabamento. Então, aqui eu trouxe os recortes, que compõem a caixa abaixo, né, de baixo, na verdade. E a parte que será a bandeja superior, tá? Todas as medidas, gente, nós vamos disponibilizar nas redes sociais do programa pra vocês, tá bom? Pra quem quiser montar, então vai tá lá, arroba, programa Arte Brasil, Facebook e Instagram. Isso mesmo, tá? Isso aqui é tudo cortado com base de corte, estilete e uma régua de precisão, tá? Mas, por conta do nosso tempo, eu já trouxe isso aqui tudo prontinho, tá? Pra gente ir para o processo mais gostoso, que é o revestimento. Tá? Então, eu reservo isso daqui, usando esses tecidos que são espetáculos, estilotex, parabéns, viu? Que coleção bonita. Ficou muito linda, né? Alegre. E uma estampa muito viva também. Então, a gente vai fazer o revestimento desse papelão. O que eu fizer nesse recorte será representado, né, será feito para os demais recortes em papelão. E também para o papel duplex, tá? A parte de revestimento inicial é o mesmo processo. Técnica que você aplicar aí, eu vou repetir nas outras partes da nossa casa. Isso mesmo. Então, eu vou usar cola branca. Então, eu vou aplicar cola branca na minha peça. E com um rolinho de espuma, eu vou nivelar essa cola. Então, a gente nivela bem, opa, nivela bem essa cola. Isso, muito obrigada, Tati. A gente vem com o tecido aqui no avesso, sobre a mesa. Eu vou usar um esquadro só para me ajudar a orientar as pessoas e o desenho. Porque como ele tem um sentido, se eu colocar de qualquer jeito, ele pode ficar torto. Então, para alinhar esse desenho. Então, eu escolho aqui um ponto de alinhamento, posiciono o meu papelão já com cola, retiro a ferramenta, viro e aliso. Aliso bem. Se for necessário, eu uso uma espátula plástica. Então, a gente vai agora usar, na parte superior, um gabarito de refile de um centímetro. Base de corte e cortador circular. Na parte inferior, eu vou cortar rente. E nessas outras duas laterais, que são as menores, eu vou passar o que tiver de resíduo de cola no rolinho, aqui nessa espessura. Deste lado. E deste lado. E vou fazer isso daqui, ó. Vou repetir assim para vocês, ó. Desta forma. Para ele abraçar a espessura do papelão. É muito importante isso para não ficar desfiando o tecido aqui na parte de cima. E com uma tesoura, eu refilo, ó, rente. Com o auxílio agora de um pincel, deixa eu só reservar aqui, e cola branca, eu vou virar esse excesso de tecido aqui na parte superior. Isso aqui é importante fazer para ele esconder essa espessura de papelão. Uma sujeirinha de cola aqui nos cantinhos do tecido. E com a espátula lá de trás, eu puxo. Sempre tem resíduo de cola. Ou eu limpo aqui no próprio papelão, ou num papel ou um paninho à parte. Senão esse resíduo, na hora que eu voltar, ele pode manchar o tecido na parte da frente. Então, esses cuidados são muito importantes. Feito isso, eu vou cortar esse excesso aqui nesse canto e nesse canto. Aqui na parte de vazado, o que eu recomendo? Com o pincel, com o que tiver de cola aqui mesmo, não precisa depositar mais cola, eu vou fazer sujeirinhas nos quatro cantos desse vazado, ok? Vou aguardar a secagem enquanto eu faço os próximos revestimentos. Feito isso, a gente vai vir com o estilete e vai cortar lá da quininha em diagonal. Nos quatro lados. Por que eu faço isso? Porque na hora de eu cortar, normalmente ele acaba desfiando esse meu tecido. Então, é muito importante fazer isso. Aí eu vou passar cola branca aqui nesse contorno. Aqui da minha moldurinha, vamos dizer assim. E vou virar. Com o auxílio dos dedos mesmo. E faz essa dobra, né? E faz essa dobra. Ele, com certeza, vai ficar um acabamento não muito legal nesses cantinhos. O que eu faço? Fita crepe. Coloco bem rente ao cantinho. E puxo aqui por trás, ó. Porque ele me ajuda a colar esse canto de uma forma retinha. Então, é muito importante a gente fazer isso em todos os cantinhos. Boa dica. E daqui a pouquinho tem mais dicas de artesanato. Mas agora, dica de saúde. Pra você cuidar do seu bem mais precioso. Momento Top Term. E agora o Momento Saúde da Top Term com a nossa querida Araci. Já aponta o seu celular pro QR Code que aparece no canto do vídeo. Ou liga 0800-770-1901. Adquira tratamento completo. No Region da Top Term. Mais puro e livre de metais pesados. Gente, não pode perder tempo, gente. Todo mundo está tomando o No Region da Top Term. Sabe quantos clientes nós temos, Tatiane? Até eu fiquei assustada. 4 milhões e meio de clientes. O nosso gerente me falou isso hoje. Araci, atingimos 4 milhões e meio de clientes. Clientes que estão sempre ligando pra comprar mais, comprar os produtos. Gente, suplemento é necessário pra nossa saúde. Por que, Tatiane? Porque às vezes a gente come de forma saudável, mas não absorve os nutrientes. Infelizmente, não é o suficiente pro nosso corpo ter, de fato, ali tudo o que ele precisa, né, Araci? Alimentação saudável, atividade física e a complementação. Hoje os médicos são unânimes. Principalmente nutricionistas, cardiologistas, neurologistas recomendam a reposição com ômega 3. Nosso corpo precisa. Depois dos 20, 30 anos, então, minha amiga, aí é obrigatório. Eu já fiz faz tempo. É, tem que ligar e pedir. E esse ômega 3, pro cérebro, pro coração, anti-inflamatório, natural, poderoso. Pra você que tem as dores da artrite, artrose, reumatismo, é maravilhoso. Gente, então aproveite, é hoje, ligue agora. A promoção é válida pra você que ligar agora. Pegou o cartão de crédito, não paga o frete, pode pagar em até 12 vezes, sem juros, gente. E ainda tem presente, surpresa. Corre pro telefone. Liga, garanta seu kit completo. 0800-770-1901. Norwegian da Top 10. O melhor, o mais puro. Nesse, você pode confiar. Marca pioneira. Parabéns pela marca, viu? Muito obrigada, Tatiane. Vocês merecem. É maravilhoso. Trabalho com seriedade e respeito à sua saúde. Adquira o melhor. Liga. A gente segue com o artesanato. Próximas dicas. Vamos lá. Então, pulo do gato, né? Foi feito, a gente já colocou as fitas, depois removeu as fitas, ficando esse resultado. Base revestida e as quatro laterais. Agora, a gente vai estruturar essa caixa, né? Envolvendo as laterais na base. Então, o que eu vou fazer? Vou passar cola branca no rolinho, né? E vou passar cola aqui nessa espessura. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aí, perfeito. Tá? Nessa espessura. E vou colocar primeiro o recorte, ó, a parte revestida para dentro, né? Dessa forma, assim. Eu vou levantar e vou colocar a fita crepe. Deixa eu só juntar aqui. Só um minutinho. Vai colocando a fita e puxando muito bem. Vocês fazem com muito cuidado. Observando se tá tudo certinho aqui. Lembrando que esses tecidos usados pela Érica hoje são da coleção Balão Mágico. Eu achei muito legal esse ar fofo, né? Que o tecido traz. Perfeito pra peças voltadas pras crianças. E há um diferencial muito bacana, gente, que é pra achar a revelação. Vocês repararam que esse tecido vale pra menino ou pra menina? Eu amei essa ideia que a Estilotex teve. Tem as borboletas, que geralmente são usadas pras meninas. Os balões, que geralmente são usados pra decoração do quarto dos meninos. Juntou as duas coisas, ficou lindo, ficou harmônico. Você pode usar pra menina, pro menino. Ou naquelas brincadeiras de chá revelação. Parabéns, Estilotex. Linda, linda, linda a composição. Ficou linda mesmo. Não tem como errar, né? Aquele tecido, não tem como errar. Qualquer peça infantil que você fizer com ele, não tem como errar. Vai ficar bacana. As estampas que eles fazem, brilha, né? Faz os nossos olhos brilharem. Muito delicado. Ó, vocês vão fazer dessa forma. E vai abraçar. Deixa eu tentar fazer de uma forma que vocês consigam visualizar. Obviamente não vai ficar tão perfeito assim, né? Porque eu tô virando que seja favorável pra vocês. E vocês vão vir, lembrando, sempre passar cola nas extremidades, aqui nas espessuras. E usar a fita crepe para prender. Lembrando que aqui, eu só tô simulando a montagem da estrutura, mas sempre passar cola antes. Aqui nós estamos indo direto com a fita crepe, mas em casa, primeiro cola, depois a fita. Em casa, passa sempre a cola, depois a fita. Até porque a fila será removida após a secagem. De uns 30 minutos, mais ou menos, a gente retira essas fitas, tá? Retira as fitas pra depois vir com os acabamentos. Então, seria mais ou menos esse o resultado, tá? Lembrando, sempre cola a branca antes e a fita para auxiliar a estrutura e a secagem. Ok? E agora, pra finalizar, esse acabamento externo. Externo. É o mesmo processo como eu falei anteriormente. A gente vai fazer o mesmo revestimento, né? Aplicando tecido nos papéis cartão, né? Duplex ou triplex, depende da região, cada lugar tem um nome. O que eu vou fazer? Na base, eu vou colar e deixar uma sobra de um centímetro e meio para todos os quatro lados. Nos dois recortes menores, eu vou envolver essa parte vazada, dar o acabamento da parte vazada. E deixando as duas laterais menores abertas e a superior e a inferior fechada. E nos outros dois recortes de lateral, vou fechar os quatro lados. Ok? Vou aplicar cola no fundo da minha caixa, todinha. E com o auxílio do rolinho, eu vou espalhar essa cola. Eu não vou fazer aqui, porque como eu não fiz essa colagem, pode ser que ele vai desestruturar na hora que eu apertar. Tá. Vai colocar a minha base, acertar todo o cantinho dela. Colei. Vou passar cola em todas as quatro laterais e vou descer esse acabamento. Vou abraçar a minha caixa principal. Aqui nesse cantinho, ele vai fazer esse biquinho assim, ó. Eu vou vir com a tesoura e vou cortar. Tá? Tá. Nos quatro cantinhos. Imaginando que esse fundo já esteja colado. Eu vou para as laterais menores. Passo cola e vou colar aqui, ó. A minha peça. E vou abraçar a minha caixa. E sempre que eu fizer isso, eu vou usar fita crepe pra ajudar na secagem, né? E deixar essa peça bem estruturada. E aí, por último, laterais maiores. Maiores. Aí eu faço esse lado. Mesma coisa. Certo. E por último, esses aqui. Aí ele vai finalizar, ficando com aquele resultado já prontinho. Lindo resultado. Ó, lembrando todas as medidas, tá bom? Dicas aí passo a passo. A gente também disponibiliza nas nossas redes sociais. E eu quero saber, minha amiga, se você, meu amigo que gosta, que faz artesanato, você tá sabendo da novidade da Estilotex? Que é o estilo cashback? Ó que espetáculo. Você que é lojista, você pode efetuar suas compras e ganhar até 5% em crédito pra retirar em produtos. Olha que legal. Que bacana, minha amiga. E dá uma diferença boa, viu? Então aproveita, acesse as redes sociais da Estilotex. Tem também o contato no telefone WhatsApp 996173968. Você, lojista, faz a compra e ganha até 5% em crédito, eita que beleza, pra retirar em produtos. Com a Estilotex, você tem condição especial. Aproveita e parabéns, Estilotex. Amei a coleção nova. Coleção Balão Mágico, pro menino e pra menina, na mesma estampa, pra achar a revelação sensacional. Ficou perfeito. Contato, não é certeza, também sendo divulgado. Qualquer orientação, vocês podem falar direto com a nossa professora. Muito obrigada, viu, Érica? Eu agradeço, Tati. Volte sempre. Obrigada, vida. Boa viagem de retorno pra você. Obrigada. E vamos seguir agora. Adoro falar desse produto que eu quero que você se livre das dores. Maridão tá reclamando de dor? Dor nas juntas? Ih, é você, minha amiga, que tá aí toda dói, 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 creque, creque. Levantou do sofá e... Tati, meu Deus, tá difícil aqui. Vamos resolver esse problema? Porque ninguém merece viver com dor. E o Condrolev, ele é um tratamento natural, sem contraindicação, que vai te ajudar a se livrar das dores. Olha só o endopoimento. Como eu já tenho artrose já há alguns anos, faço tratamento, né? Assisti na televisão, vi a propaganda. Eu resolvi experimentar. E comecei a tomar. Eu me senti com ele, depois de mais ou menos um mês e pouco, senti a reação desse Condrolev. E o tempo. Eu tomo o Condrolev exatamente há oito meses. E comecei a perceber os resultados após quatro meses, né? Agora faço bucuração, faço blocos. Já faço caminhada, numa boa. Então, recomendo bastante esse produto, né? Quero continuar tomando o Condrolev, porque ele é maravilhoso. Ele é muito bom, entendeu? O único capaz de te ajudar na regeneração da cartilagem. Quer se livrar das dores? Condrolev. Peça seu kit completo, parcela em até dez vezes cem juros no cartão de crédito. Não tem cartão? Não tem problema. Pode também pagar no boleto bancário. O frete é grátis para qualquer cidade do Brasil. Mas tem que ligar agora e falar que assiste ao Arte Brasil. E tem presente. Nossa bolsinha térmica tem sempre essa moedinha. Quando você aciona, ela solta a substância, aquece e promove aquele alívio imediato. Presente da Eleve para você. Liga a condição especial só nesse final de semana. Parcele em até dez vezes cem juros. Frete por nossa conta. Você paga exclusivamente pelo valor do produto. 0800-022-4064. 0800-022-4064. Condrolev. Viva a vida mais leve. Adquira já. Fim de expediente. Infelizmente nosso tempo acabou, mas foi tão bom passar essa horinha com você. Obrigada sempre por me receber com tanto carinho. Agradecendo todos os nossos convidados que compartilharam arte, conhecimento e receitinha deliciosa. Eu te espero na semana que vem. Fiquem com Deus e com a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Que ela te cuide, te ilumine e te abençoe. Tchau turminha. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.